Fala galera ta falando é o Bruno começando aqui mais um vídeo no nosso canal do BrunoCP E hoje galera estou aqui para trazer aquela partida de Badwars que vocês tanto gostam e vocês tanto pedem tá galera Então vamos lá né vamos começar Já começou aqui a partida e vamos lá tá galera vamos pegar aqui um pouco de ferro né se nossa menina aqui deixar Até aqui já pegar aqui os ferrinhos e a gente já fazer aqui uma ponta pra pegar o Dima mas Vamos lá tá galera vamos lá vamos vim aqui né Ainda vamos vim aqui vamos comprar aqui e vamos simbola catar já o Dima Vamos simbola Vamos lá fazendo a ponta pros Dima e vamos tentar ganhar Vamos tentar ganhar vamos fazer bonito nesse vídeo Vamos tentar ganhar né O negócio aqui né Deixa eu já ver se não tem ninguém aqui né Tem não 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 E nossa poder mini Eu vou até subir aqui um pouco porque se vier mais pra ca, né Então vai ter acesso totalmente já livre pra nossa journée então vamos lá vamos lá vamos lá falta pouco aqui né eu vou subir aqui vamos já ir lá né ver se o carinha já liberou lá né a gente já botou madeira na nossa cama isso é muito bom isso é muito bom tá indo e o carinha já liberou aqui e aqui vamos comprar mais bloco né tem quatro blocos já é um pack já tá ligado mal vou comprar uma espada melhor né vamos ver se você consegue fazer alguma coisa aqui no começo vamos lá tá galera eu sei que vai escutar algum barulho aí de fundo me desculpem é assim mesmo né e o carinha tá ali ele tá lá pegando nosso deixa eu ver se eu pudim a como eu vou fazer por lá de lá ele vai tá pronto né galera vamos já catar um pouco de esmeralda esmeralda né só que ele tá cantando de lima e vai catar as esmeralda vamos ver se tem esmeralda aqui pra gente e não tem esmeralda pra gente não tem esmeralda pra gente três dois um caiu 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 boa galera tá três esmeraldinhas aqui né eu vou voltar pra casa no, mas não 2015 tem gente, é um, é um minuto停olta pra gente aí não tem uma dificuldade tá, mas é um minuto, tá aqui na reprise de baile, tá certo? mas segurança te fazer, mas toca a gente não tem um minuto, tá cair pra gente, né? mas eu coi o minuto, tá certo? mas eu tenho zoom pra gente eu vou voltar pra gente aqui ó na frente, mas eu vou voltar pra gente é o 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